Dos bandidos foi esta academia na Rua Água Branca, no bairro Água Verde. As câmeras de monitoramento registraram a ação dos criminosos. Foi às três e vinte e seis da madrugada. Os ladrões chegam em um Fiat Uno da cor preta. Três homens saem do carro e invadem a academia. As imagens estão escuras, mas é possível perceber a agilidade dos bandidos. Os bandidos ficaram somente quatro minutos aqui dentro da academia. Mas o que foi suficiente para dar um prejuízo de cerca de seis mil reais. Mais uma vez, mais um comerciante de Blumenau que levaram suplemento, caixa de televisão, caixa de som, transtorno de porta com cadeado quebrado, mesmo com o alarme disparado, romperam a corneta do alarme interna, alarme disparou pela corneta externa, mesmo com o alarme disparado, vizinhança chamou a polícia, próprio alarme da academia me chamou pelo celular. A polícia também foi acionada em questão de cinco, sete minutos depois. A polícia já estava aqui no local, mas em três para quatro minutos fizeram esse assalto de, vamos botar por cima, seis mil reais. A polícia militar foi acionada, fez buscas, mas não localizou os criminosos. É, o transtorno disso, né, Dona Nubia? Alunos que chegam na academia para treinar, esse transtorno de televisão, de som, de pendrives, de documentos, caixa com dinheiro, que tinha lá cem, duzentos reais, não é esse o problema, mas é o problema de cartão de clientes disso, toda a parte informal que levaram. É o transtorno de tu começar agora a se reorganizar para voltar no ritmo que tu estava antes. Obrigado.